Parte do acordo entre Israel e Hamas entra em vigor. Nós tivemos a libertação de reféns, hoje, da faixa de Gaza, que estavam sob o comando de Hamas e outros grupos na região, grupos terroristas, e, além disso, nós temos também que Israel liberta prisioneiros na região da Cisjordânia. Porém, apesar disso, nós temos que Netanyahu diz que a guerra não acabou. E, de fato, nós temos uma previsão de quatro dias de cessar o fogo. E a grande questão que fica no ar é o que teremos após essa pequena trégua e se realmente esses acordos conseguirão chegar ao seu final. Uma vez que o Hamas tem como moeda de troca apenas, aparentemente, os reféns, mesmo porque o que nós estamos observando é uma enorme dificuldade do Hamas de resistir à força militar de Israel. E é sobre isso que nós iremos falar no vídeo de hoje. Mas, antes, eu gostaria de pedir a você que deixasse o like, se inscrevesse no nosso canal e, claro, divulgue o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica. Olá, pessoal, tudo bem? Se você é apaixonado por geopolítica, não deixe de consultar a nossa oferta especial de Black Friday para que você possa fazer parte do território geopolítico, para que você tenha acesso ao nosso curso gravado com aulas contextualizadas, focando no contexto histórico, focando nas questões das disputas territoriais, dos acordos, dos grandes players da geopolítica global. Para se inscrever, basta você clicar aí no link que está na descrição do nosso vídeo. Pessoal, a foto que nós temos, vocês observam que é uma senhora que talvez está a caminhar e cai, não sei, do lado de um integrante do Hamas. Nós temos que esta cena acaba repercutindo, uma vez que hoje houve a libertação, conforme dissemos na introdução, dos reféns que estavam sob a administração ali e o julgo do Hamas. Temos também uma foto aí evidenciando uma Toyota com o símbolo da chamada Cruz Vermelha, que é quem atua enquanto ente neutro, agente neutro, na relação Israel-Hamas-Israel, faixa de gás Egito, enfim. Nós temos aí que o grupo aí da Cruz Vermelha é quem fez a intermediação geográfica territorial de pegar os reféns e levá-los em direção ao Egito para seguirem para Israel. Então nós tivemos o primeiro dia de acordo e, conforme nós sabemos, o acordo foi traçado especialmente pelo Catar, com a presença também do Egito, que participa territorialmente do acordo, mesmo porque os reféns saem de Gaza, passam pelo Egito para depois entrarem em Israel e, claro, a presença dos Estados Unidos. O Ministério das Relações Exteriores, inclusive do Catar, está acompanhando de perto ali esse cessar-fogo e, eventualmente, essas trocas de pessoas. Nós temos, então, esse cessar-fogo de quatro dias, tomara que isso perdure por muito mais dias e nós chegamos a uma paz duradoura. E vamos observar as passagens geográficas por onde os prisioneiros passaram, bem como também por onde passaram os sequestrados. Vejamos aqui a lista de libertação. Vinte e quatro reféns foram libertados. Nós temos que o Hamas tem em suas mãos mais de duzentos reféns ainda. Uma vez que havia duzentos e trinta e nove, duzentos e quarenta, o número vai oscilar um pouco, conforme a fonte da informação, conforme o dia também, mas nós temos aí vinte e quatro reféns que foram libertados hoje. E tivemos também prisioneiros de Israel que foram devolvidos para a região da Cisjordânia. Agora, uma coisa curiosa que chamou a atenção é que treze israelenses foram soltos hoje e outras onze pessoas, sendo dez asiáticas, dez tailandesas e um filipino. Então, nós temos que outras nacionalidades, além de israelenses, estão na mão dos grupos atuando ali na faixa de Gaza. Eu vou destacar aqui o slide inteiro para que nós observemos o nome das pessoas. No caso, somente mulheres foram libertadas do Hamas. E o curioso é a idade dessas pessoas que foram libertadas. Nós temos uma menina que tem dois anos de idade, então é uma criança, é um bebê. Agora, uma outra é outra criança que tem quatro anos de idade. Vocês visualizam que pelo nome é Ahaz Asher, bem como Aviv Asher, são duas crianças que são irmãs. E a sua mãe também está presente aí nessa libertação de reféns no dia de hoje, que é a Doron Katz Asher, de trinta e quatro anos. Então, nós temos que mulheres foram sequestradas dos kibbutz no sul do estado de Israel. Não dá para olharmos para a cara dessas pessoas que estão sendo libertadas nesses dias e não dizemos que o que o Hamas fez não foi terrorismo porque não se sequestra. Isso é inaceitável. Mulheres indefesas, crianças. Ainda que nós temos que o Hamas quer lutar uma guerra contra Israel, que o faça, mas contra posições militares. Porque o que nós assistimos aqui é um ato de covardia da mais alta brutalidade e de modo extremo. Nós temos, então, aí outras pessoas que foram libertas, além das crianças, da sua mãe, enfim. Um detalhe que também chamou bastante atenção é a Yafa Adar, que tem oitenta e cinco anos. Uma senhora, né? Outras mulheres com setenta e dois anos, como a Andina Moshi. Temos uma outra, Shanapere com setenta e nove anos, a Hana Katsir com setenta e seis anos, a Moses aqui com setenta e sete anos. Então, é um show de horrores. Infelizmente, estas mulheres presas com distância da sua família e, eventualmente, vivendo condições absurdas. Mas, na mesma nota, é muito triste, sim, inquestionavelmente, as pessoas, em especial, inocentes que morreram na faixa de Gaza como consequência da ação militar de Israel, que, infelizmente, é um efeito colateral. E um detalhe importante que nós também temos que observar, e aí vai para a análise geopolítica, que é o seguinte. Se não houvesse a porrada militar de Israel, talvez eles não tivessem conseguido resgatar estas pessoas. Mesmo porque a resolução da ONU propondo cessar fogo, dizendo para que houvesse libertação de reféns e coisas do gênero, sequer foi cumprida por Israel e o Hamas nem sequer respondeu o que acha ou deixa de achar a respeito de uma resolução da ONU. Então, essa ação do Hamas, em boa parte, é consequência da porrada que sofreu de Israel e, infelizmente, as 14, 15 mil pessoas que já morreram na faixa de Gaza. Nós temos que Israel tem um debate de que as suas ações militares têm precisões bastante significativas. Agora, se o Hamas é um grupo que tem 40 mil combatentes ou terroristas, claro, certamente terroristas, será que Israel executou 15 mil membros do Hamas ou, de fato, você tem 6 mil crianças que morreram, infelizmente, desde o início das operações militares? É uma situação bastante difícil de resolver, conforme sabemos, enfim. Agora, os prisioneiros que foram soltos por Israel totalizam 39, então foram 39 prisioneiros que foram libertos por parte de Israel, 39, a maior parte, mulheres, 24 mulheres e 15 adolescentes. Os adolescentes libertos ali por Israel têm idade entre 14 e 17 anos, portanto, são adolescentes meninos, né? Não deixam de ser meninos, claro, isto conforme a idade. Agora, o crime que estas pessoas eventualmente cometeu foi participar de jogar pedras contra veículos militares de Israel, que é crime, claro, evidentemente, né? Agora, uma das pessoas aí é acusada de ter tentado esfaquear cidadãos, enfim, mas não conseguiu êxito ali na sua tentativa brutal, enfim. O que nós temos, então, é que os presos libertos por parte de Israel talvez estivessem cumprindo penas muito severas, na interpretação do Hamas, mesmo se nós observarmos aí meninos de 14 anos, certamente jogando pedras em veículos militares de Israel, estão cometendo atos bastante complicados, porém, qual que é a condição da prisão em Israel? Qual que é o caso a caso dessas pessoas que foram presas? Mas Israel buscou mostrar que liberta presos que não ofereceram real perigo para a sociedade de Israel no momento em que cometeram tais atrocidades ou tais crimes, tudo bem? Agora, nós temos que observar que, em 2011, o Estado de Israel acabou fazendo a troca daquele soldado por 1.027 prisioneiros. Então, faz parte aí da história de Israel, junto com os seus conflitos na região, a libertação de prisioneiros através da troca, não é? Sendo feita com pessoas que tenham sido sequestradas em Israel. Então, não é a primeira vez que estamos assistindo isto acontecer. Dando continuidade, vamos observar aqui os locais de entrega. Nós temos que os reféns saíram da faixa de Gaza, atravessaram... E aí nós vamos observar aqui no mapa, né? O carácter importante das nossas análises geopolíticas. Nós temos aqui, conforme sabemos, a faixa de Gaza, perfeito? E os reféns saíram pela fronteira com o Egito, atravessando aqui a passagem de Rafá. Entraram em território do Egito, conforme nós podemos observar, e depois seguiram em direção ao território israelense. Agora, destaque-se que nesta região aqui, nós temos o chamado West Bank. Esta região do West Bank é onde você tem ali Jerusalém, por exemplo. Esta cidade aqui que estou... que acabei de circunscrever, ok? Esta região conhecida como West Bank nada mais é do que a Cisjordânia. E aqui nós temos um mapa ampliado da Cisjordânia. E a região por onde nós tivemos a devolução de cidadãos palestinos, ex-prisioneiros, foi por esta região da periferia de Jerusalém. Vocês veem aqui, ó, Jerusalém, certo? Nesta região da periferia de Jerusalém, entra-se nesta localidade, né? Beitúnia, e segue para a direção de Ramalá. Ramalá, portanto, aí seria, inclusive, a capital da Palestina de modo oficial. Então nós temos ali que o fluxo se deu a partir de Jerusalém em direção à capital Ramalá. E aí você tem fotos, vídeos dos palestinos comemorando a chegada dessas pessoas, assim como nós temos também fotos, vídeos mostrando a população em Israel bastante feliz por causa da chegada desses reféns libertados. Nós tivemos, então, um dia de paz na guerra entre Israel e Hamas. Tomara que a paz, repito, seja duradoura e que nós tenhamos uma solução pacífica e, eventualmente, a criação de dois estados para que esses povos vivam melhor, vivam em harmonia, vivam em paz e deixem de lado as suas diferenças para que as populações, em especial as inocentes, não sofram mais em decorrência dos tristes acontecimentos da guerra. E se você chegou até aqui, eu vou reiterar o pedido para você curtir, compartilhar e convidar para que você participe do nosso território geopolítico, que é o nosso grupo do WhatsApp, onde nós temos informações todos os dias a respeito dos principais assuntos da geopolítica. E, claro, faça o nosso curso com aulas gravadas e tenha as nossas mentorias todas as semanas falando do principal assunto de geopolítica semanal. Mas é isso. Conforme sempre digo a vocês, respeito a geografia e até mais. Tchau, pessoal!